É sucesso, é mano DJ Faz do jeito que todo homem gosta, viva a putaria que ama é uma bosta, só você sabe fazer Faz do jeito que todo homem gosta, viva a putaria que ama é uma bosta, só você sabe fazer Empurra nela, empurra, empurra nelas, empurra A sensação da estância, DJ Vinicius Essa menina tá causando problema Os caratiça na hora não aguenta, joga a buceta na rola e concentra, eu quero ver então vai Empurra nela, empurra, empurra nelas, empurra Faz do jeito que todo homem gosta, viva a putaria que ama é uma bosta, só você sabe fazer Faz do jeito que todo homem gosta, viva a putaria que ama é uma bosta, só você sabe fazer Empurra nelas, empurra, empurra nelas, empurra Limponiais é um苓